Oi, no Jornal da Cidade de hoje, a gente fala do Outubro Rosa. Aqui em Lavras teve uma caminhada na abertura da programação. Na Prefeitura, já foi definida a equipe que vai fazer a transição para o governo do novo prefeito Zé Xerém. Tem ainda as informações sobre a volta dos radares nas rodovias mineiras e a previsão do tempo para a véspera do feriado. A gente começa o Jornal de hoje falando de política. O prefeito aqui de Lavras, Silas Pereira, já definiu a equipe que vai fazer a transição para o governo do novo prefeito eleito Zé Xerém. Quatro funcionários foram nomeados. A coordenação é do responsável pela controladoria interna da Prefeitura, José Mourão Lasmar. Quem vai fazer esse trabalho com ele é o servidor Luciano Pereira Oaranha. O secretário de governo, José Eustáquio Cardoso, e o secretário de planejamento, Sérgio Castelo. E já começou aqui em Lavras a programação do Outubro Rosa, que é um mês de conscientização e de luta contra o câncer de mama. A abertura do Outubro Rosa na cidade aconteceu com uma grande caminhada. Ela foi organizada pelo Lar e Vida e pela doutor Jorge. Já na concentração, dava para ver a animação do pessoal, que levou faixas e cartazes para essa caminhada. O grupo passou pelas ruas da região central e o objetivo é de conscientizar a população sobre os riscos e a prevenção do câncer de mama. É mobilizar as mulheres para estar fazendo a prevenção contra o câncer de mama e também o diagnóstico precoce. Nós precisamos orientar. Muitas pessoas não sabem como fazer para estar prevenindo esse mal, né? E o câncer mata. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Quanto mais cedo, melhor. E nessa semana tem feriado aqui em Lavra. São dois dias seguidos. Na quarta-feira é o dia da Padroeira do Brasil e na quinta o aniversário aqui da cidade. E a gente vai ver como fica a previsão do tempo para essa véspera do feriado. A terça-feira deve ser de sol e as nuvens já aparecem logo de manhã. A temperatura varia entre a mínima de 14 graus e a máxima de 29. Podem acontecer pancadas rápidas de chuva à tarde e à noite. Os ventos ficam em 12 km por hora e a umidade do ar vai a 45%. E antes de terminar, a gente tem uma informação importante para os motoristas. Aqui nessa terça-feira, dia 11, voltam a funcionar os radares de controle de velocidade nas rodovias estaduais de Minas Gerais. Eles estavam desligados porque o contrato do governo com a empresa, que faz a manutenção, tinha vencido. Os equipamentos serão ligados aos poucos e, inclusive, já voltam a multar a partir dessa terça-feira. Por hoje é só e o Jornal da Cidade volta amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma